Fala aí galera, beleza? Jogos Maquinário é novo e galera no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise geral do Summerslam Antes de começar pessoal gostei de pedir a vocês que deixasse aquele like, se inscrevesse no canal e bora para o vídeo No kickoff tivemos um combate de Jason Jordan e os Hard Boys contra The Miz e o Miz Toraj A vitória ficou com The Miz e o Miz Toraj Não tenho muita coisa a falar a respeito desse combate Só que um ponto negativo é que o título intercontinental não foi defendido no Summerslam Isso eu achei bem negativo, porque os títulos estão na empresa, na WWE, para ser defendidos Não estão para ficar só na mão de enfeite, na mão do super-aixo Eles estão na empresa para ser defendidos e nesse evento infelizmente não foi defendido Mas tudo bem, seguindo o show temos o combate do Neville contra o Akira Tozawa Combate vado pelo título de campeão Cruze Away O combate foi muito bom para o combate de kickoff E a vitória ficou com o Neville e assim o Neville conquistou o título de campeão Cruze Away Que antes o Tozawa tinha tirado dele Essa era a revanche do Neville E agora o Neville recupera seu título E assim, o Neville está fazendo um ótimo reinado Eu gosto muito desse Neville Rio, estou gostando bastante O Neville que até tempo atrás era um Job Agora ele está se reconstruindo como um Rio E eu estou gostando bastante desse reinado do Neville E eu queria que o Neville, eu estava torcendo muito que o Neville recuperasse E ele recuperou Mas se o Akira Tozawa tivesse retido o título, né Mantido, eu não ia achar negativo Mas o melhor a se fazer era dar o título de volta para o Neville E foi isso que aconteceu, o Neville reconquistou o seu título E vai seguir com o seu ótimo reinado Seguindo o show temos o combate dos irmãos Uzo Contra o New Day Combate válido pelo título de campeão tags Do SmackDown O combate foi muito bom, pessoal Assim, eu achava que ele ia ser bom Mas eu não estava prevendo que ele ia ser muito bom Foi muito bom mesmo, pessoal O combate é cheio de chutes, de golpes, de voadoras, de spots O combate bom tem que ser assim mesmo E, assim, os irmãos Uzo reconquistaram o título que estava antes com o New Day Agora os irmãos Uzo reconquistaram Só que acontece É, assim, eu achei negativo E ao mesmo tempo não achei Dessa, dos irmãos Uzo terem recuperado Por quê? O que eu achei negativo foi que vão prolongar mais essa rivalidade de New Day Com os irmãos Uzo E tudo que é repetitivo O momento enjoa Só que tem um pequeno detalhe Os combates deles são bons Dos irmãos Uzo e do New Day Costumam ser bons Então dá até pra aceitar E também que a divisão tags do SmackDown Não tem opções pra enfrentar Nenhum dos dois, né Tanto que se o New Day tivesse mantido Quem é que o New Day ia enfrentar? Aí o SmackDown, logicamente Tá dando um jeito de enrolar essa rivalidade Prolongá-la mais ainda Até alguma tag do NXT subir Pra entrar na divisão tags do SmackDown E, assim, mudar, né Essa rivalidade um pouco Mas, assim, pelo menos rende bons combates E isso é muito importante, né Uma rivalidade, ela rende bons combates E é isso aí Seguindo o short Tivemos o combate do Baron Corbin Contra John Cena O combate não valia nada É só um combate de rivalidade mesmo É... Pessoal, assim Vocês sabem que, assim A proposta da vitória ficou com o John Cena É... O que eu acho é que foi assim O Baron Corbin Ele já tá praticamente enterrado Vocês sabem disso, né Depois daquela... Que ele falhou aquele cash-in Contra o Jim DeMahal O Baron Corbin Depois que ele Falhou esse cash-in É... Muita gente agora tá zoando o Baron Corbin E de que ele já tá quase enterrado E aí... O Baron Corbin ainda sofreu essa derrota Para o John Cena E esse combate Podia ter tido um pouco mais de animação, né É uma pena que não teve É... Não tem ao menos um End of Days Do Baron Corbin no John Cena Para animar mais o combate Nem isso teve Então, assim Depois dessa derrota do Baron Corbin Está decretando um possível enterro dele Que nem aconteceu com o Bray Wyatt No Raw E aí vamos falar disso, aliás E... O... O John Cena, ele... Ele... Agora foi pro Raw, né Que tá... Aos poucos tá fazendo um check-up E o John Cena foi pro Raw E... O Baron Corbin tá buscando a rivalidade agora com... O... O AJ Styles Que assistiu o Raw de terça... O Raw não SmackDown terça-feira Sabe o que eu tô falando, né Que o... O Baron Corbin tá começando uma possível rivalidade com... O AJ Styles E... E é isso, né Podiam sim, né Ele tem uma longa carreira pela frente, né Com part-time É como ele é Ele tá hoje E o Baron Corbin Ele tá quase enterrado Não pregando nenhum título Na empresa E vai ter essa rivalidade com o AJ Styles Só que eu... Eu tenho quase certeza que o Baron Corbin vai sair com a derrota, né Enfim Seguindo o show Temos o combate de Naomi Versus Natalya O combate válido pelo título de campeã Da... Feminina Do SmackDown É... A vitória foi com a Natalya E a Natalya se decretou A nova campeã Feminina do SmackDown É... Assim... Eu tava achando que nesse combate Ia ter... Ia ter... O Cashin Da Carmela Por quê? Porque depois que esse combate terminou E a Natalya saiu com a vitória O que aconteceu? A... A Natalya ficou toda ela zoando com a Naomi E a Naomi Com a Naomi Nesse SmackDown que vem Só que provavelmente a Natalya vai manter o título E... É... O que acontece? Futuramente eu acho que quem vai ter esse título da Charlotte É... Da Charlotte não Da Natalya Seja a Charlotte Eu tenho quase certeza disso E... É isso O que eu tenho a falar Mas o combate em si foi muito bom Eu gostei muito O Summerlin em si foi até que Foi... Não foi... Foi razoável Eu dei os combates bons e os combates ruins Esse aí foi um dos que eu gostei Seguindo em show Tivemos... Ah... Meu Deus do céu Seguindo em show Tivemos o combate do Big Cass Contra o Big Show E nesse combate O Enzo Amore Que é o ex-parceiro do Big Cass O Enzo Amore tem que ficar preso Numa jaula de tubarão Numa shark cage É... É... Preso Para... Para não atrapalhar o combate Né... Assim... O Big Cass Ele dominou boa parte do combate E o Enzo Amore Ficou lá preso Só observando a luta Aí teve um momento Pessoal Que... O Enzo Amore Ele passou óleo no corpo Tirou a roupa E saiu da jaula Conseguiu sair pelas barrinhas da jaula Aí... Assim... Foi um momento bem engraçado Só que acontece O Big Cass Deu um Big Boot No Enzo Amore O Enzo Amore caiu Pronto Foi só isso do Enzo Amore Aí... Depois ele deu um Big Boot No Big Show E ficou né... Com... A vitória É... Assim... Infelizmente Aparentemente O Big Cass Sofreu uma lesão Porque no rol da semana passada Ele tava num combate Com o Enzo Amore E... É... O Enzo Amore ganhou Por desclassificação Porque o Big Cass Aparentemente Sofreu uma lesão E é uma pena né Porque ele tava recebendo um push Um push tão merecido Que eu sempre defendi Com o Big Cass Tivesse esse push E infelizmente Quando ele tava começando a ter Aí aconteceu isso né Eu espero que não tenha sido nada grave Mas assim A respeito do combate Ele foi um combate assim Eu não achei que ele foi bom Nem ruim Até nem razoável Eu achei que ele foi engraçado Muito engraçado mesmo E... É... Esse foi talvez Um dos principais combates né Da noite Já que ele foi muito engraçado Seguindo o show Tivemos o combate De Rousseff Contra Randy Orton Que não foi Além de nenhum combate Até foi Uma espécie de Enterro Porque assim O... O Rousseff entrou Certo Aí logo depois O Randy Orton entrou Certo Só que aconteceu Ah meu Deus O... O Rousseff Ele atacou Randy Orton Sem alguma coisa Não tem começado né Atacou o Randy Orton Jogou o Randy Orton Na... Na... Na mureta Depois Jogou o Randy Orton No... Na... No metal Jogou o Randy Orton Na escada Aí... O Rousseff Começou com a vantagem Só que aí Quando o combate Começar O Randy Orton Já todo machucado Tudo Aí quando o combate Começar Suou o gongo O Rousseff Olha só Né pessoal Porque é um combate Muito repetivo Já né Sasha Banks Contra Alexa Alexa Blizz Já tá Bem repetitivo A vitória Ficou com a Sasha Banks E o engraçado Que assim Os combates Da Alexa Blizz Em si Não são tão bons Né Mas nesse que ela Ela lutou bem Ela perdeu o título Isso é que foi a ironia Né Do... Ironia do destino Digamos assim Né A vitória Ficou com A Sasha Banks E a Sasha Banks Se tornou a nova campeã É... Feminina Do Raw Só que acontece Na edição do Raw Que teve essa semana Alexa Blizz Recuperou o título O que quer dizer Que vamos ter Mais combates Da Alexa Blizz Versus Sasha Banks De novo Mais combates Isso já tá Bem enjoativo Né Assim Sobre esse combate Eu sei que eu tenho A falar mesmo No tempo Tá confiado Porque a divisão Feminina Do Raw Não tá Das melhoras Esse ano E é isso Seguindo o show Ah Esse sim Foi um ótimo combate Seguindo o show Temos o combate De Do Demon Finn Barlow Versus O comedor De planetas Bray Wyatt Assim Eu tava muito ansioso Por esse combate Principalmente porque Eu gosto muito Do Finn Barlow Principalmente E também E também por causa Desse personagem Dele Essa gimmick De demônio Eu gosto muito Dessa gimmick E eu acho interessante Que ele usa ela É Praticamente Ele só usa ela No Em show Nos shows Nos show Nos PP views Do Raw Eu acho Muito interessante A vitória Foi com o Finn Barlow E o combate Foi muito bom Pessoal Muito bom Mesmo Eu tava pensando Que a rival Desses dois E acabar Por aí Só que não acabou Não Porque no Raw Dessa semana O Finn Bello Tava participando De uma batalha Uma Barrel Royal E o Bray Wyatt Fez um blackout E eliminou O Finn Bello Então isso Quer dizer Que a rival Dessa dos dois Vai continuar Provavelmente Vão ter mais Um combate Nos PP views No próximo PP view Do Raw E O que Acontece Provavelmente Eu não sei Não sei Quem vai ganhar Se é o Finn Bello Se é o Bray Wyatt Eu acho Que é o Finn Bello Porque o Bray Wyatt Já tá quase Enterrado Sabe A WWE Não tá mais Dando muita Relevância Pro Bray Wyatt Eu acho melhor O Finn Bello Saiu com a vitória E aos poucos Ele vai sendo Elevado Ele vai subindo Até chegar A rota De algum título Intercontinental Talvez Ou Universal Enfim Seguindo o show Tivemos o combate Da divisão De tags Do Smackdown Dean Ambrose E Seth Rollins Contra Cesaro E Sheamus O combate Eu já sabia Que ele ia ser Muito bom E foi o que aconteceu Foi muito bom O combate Porque assim pessoal Tenho vendo Quatro wrestlers Muito talentosos No ring Vamos combinar Quatro wrestlers Muito talentosos No ring E assim O Sheamus Cesar tá fazendo Um grande reinado Só que eu queria Muito que O Dean Ambrose E Seth Rollins Ganhasse esse título Porque eu gosto Muito dos dois Como tag E foi o que aconteceu Eles ganharam o título E provavelmente Futuramente O Shield Vai ser reunido De novo Falta só o Roman Se encontrar Com os dois Mas Assim O combate Eu achei Que ele foi Muito bom E os dois Reconquistaram Conquistaram o título De campeão De duplas E uma coisa interessante É que o Dean Ambrose Ele reconquistou Todos os títulos Do catálogo Ele reconquistou De campeão Intercontinental De duplas Campeão Da WWE Americano Então ele reconquistou Quase todos Só o Universal Que eu acho Que ele não conquistou Ainda Mas o Universal Assim É uma tipo Um título De Um título De campeão Da WWE Vermelho Só que aí Trocaram o nome Para Universal Mas é o mesmo título Do título De campeão Da WWE Então o Dean Ambrose Reconquistou Todos os títulos Já do catálogo Em pouco tempo Que ele começou A carreira solo Então É isso aí Gostei muito do combate Nota 10 Para esse combate Seguindo o show Tivemos Outro combate Da divisão Do Smackdown Que foi AJ Styles Versus Kevin Owens Como ativado Para o título De campeão Dos Estados Unidos E nesse combate A vitória Ficou com AJ Styles E foi um combate Bem engraçado Também Foi Eu achei até Mais engraçado Que o combate Do Big Cass Contra O Big Show Mas Esse combate Foi meio engraçado Principalmente porque A gente tinha o Shane McManhole Como juiz E Assim O interessante Foi que O que acontece O que acontece Teve Muitas coisas Por exemplo O AJ Styles Empurrava O Shane E o Shane Empurrava de volta Aí o Kevin Owens Fazia um rolamento A contagem Um, dois O AJ Styles Escapava O Kevin Owens Empurrava O Shane McManhole E O AJ Styles Fazia um rolamento No Kevin Owens Um, dois E o Kevin Owens Escapava Esse combate Bastante Interessante Tinha sido muito Engraçado E a WWE Finalmente Botou um fim Nessa rivalidade De AJ Styles Contra o Kevin Owens E escolheu A melhor parte Que é o AJ Styles Porque AJ Styles Faz reinados Muito melhores Do que o do Kevin Owens E finalmente Essa rivalidade Acabou Já estava Ficando enjoativa Já Estava ficando Bem chato Esses combates E Assim Depois do Quando esse combate Terminou Deu a perceber Que O que acontece É Vai ter uma possível Rivalidade Do Kevin Owens Com O Shane McManhole Provavelmente Depois desse fim Nesse combate Os dois Caras se encarando Então Provavelmente Vai ter Uma nova rivalidade Entre Do Kevin Owens Só que dessa vez Contra o Shane McManhole Eu estou ansioso Para essa rivalidade Seguindo o show Temos o combate Do japonês Shinsuke Nakamura Versus O Maharaja Jinder Mahal Combate e válido Pelo título de campeão Da WWE A vitória Ficou com o Mahal E com a ajuda Do Simbrons E Surgiu Choveu Desurei Na internet Pessoal Já que muita gente Estava torcendo Para o Nakamura Que o Nakamura Tirasse título Do Mahal E isso acabou Que não aconteceu Enfim Eu achei Que eu achei Bom Que a vitória Ficasse com o Mahal Porque Dar assim Um título Logo assim O Nakamura Chegou há pouco tempo No main roster E eu achava Muito injusto Já dar um título Para ele Assim Não Tem que Dar Tem que Aos poucos Não assim De primeira Então Achei Bom Essa vitória Do Mahal O combate Em si Não foi muito Boa Foi razoável Enfim Então agora Vamos para a venda Principal Brock Lesnar Versus Samoa Joy Versus Roman Reigns Versus Braun Strowman Combate e vale Partido de campeão Universal Assim Eu estava torcendo Para qualquer um Menos Para o Brock Lesnar Que o Brock Lesnar Eu não queria Que o Brock Lesnar Tivesse mantido Infelizmente Ele manteve Por que assim Pessoal O que acontece O Brock Lesnar Quando ele conquista Títulos Na WWE Atualmente Ele fica Muito tempo Ele não aparece Ele costuma Não aparecer Nos shows Fica Muitos Perpervios Sem defender Assim Não defende Tem perpervios Que ele não defende O título Então assim Até para o Samoa Joy Eu estava torcendo Mas assim Eu não queria Que o Brock Lesnar Tivesse mantido Mas infelizmente Ele manteve E Assim A parte boa É que o combate Foi muito bom E há muitos Em muitos momentos Deu a entender Que Assim Todo mundo Tem a possibilidade De ganhar Há uns momentos Parecia que o Tirando o Samoa Joy Parecia que o Roman Ia ganhar Parecia que o Braun Strowman Ia ganhar Mas O Brock Lesnar O Brock Lesnar Manteve E agora Ele vai estar Ele está em rivalidade Agora Ele iniciou a rivalidade Com o Braun Strowman E eu estou Muito Tô muito Seus Para ver Esse combate Dos dois E eu Estou Tocendo Para o Braun Strowman Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Curse Vídeo Compartilhe E você Que não Está inscrito No canal Inscreva-se Adicione Nos favoritos Ative O sininho Nas notificações E mostre Os colegas Do trabalho Do canal Então é isso Valeu Até mais Fui